E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier noites traiçoeiras